Senhoras e senhores, apertem os cintos, porque vai começar mais um comparativo BR 4x4 Off-Road. Eu sou Edilson Santos e vou apresentar para vocês esse comparativo. De um lado temos aqui a nova geração da picape Ford Ranger e do outro lado também temos a nova geração da picape S10. Eita, que a briga vai ser boa! Então, sem mais delongas, vamos para a batalha dessas duas gigantes americanas. A nova Ranger teve a sua apresentação no final do ano passado com a Ford australiana, onde foi desenvolvendo o seu novo design da próxima geração. E o resultado final ficou essa maravilha Off-Road aí, pessoal. Ela está esperada para ser apresentada para o público brasileiro até o final de 2022 e o seu lançamento deverá acontecer em 2023. E já a nova geração da S10 terá um design global desenvolvido pelo país norte-americano. E todos nós sabemos que nos Estados Unidos a nossa S10 é chamada de Colorado por lá e com muitas mudanças, inclusive até no seu design. Mas a nova geração da nossa S10 irá unificar o seu design com a Colorado americana, ou seja, as duas terão o mesmo design exterior. Pode haver mudanças na motorização e haverá sim para o país brasileiro, a motorização é outra, mas o design exterior e interior será o mesmo. E a nova Colorado S10 foi apresentada recentemente, tem uns três meses atrás, para o público americano. E segundo a própria Chevrolet americana, disse que irá lançar a nova Colorado no começo do primeiro semestre de 2023. E para o Brasil, ela deverá ser apresentada no final de 2023, com o seu lançamento nas lojas no final de 2024. E agora começando a trazer os detalhes delas aqui para vocês pelas motorizações. Haha, e aqui temos, pessoal, algumas diferenças entre uma picape e outra aqui. Vamos a elas! Começando então pela ordem do vídeo, a nova Ranger terá duas configurações de motores. Na primeira configuração, para a versão intermediária da nova geração da Ranger, ela terá um motor 2.0 biturbo diesel, com 4 cilindros e uma potência máxima de 213 cv de força. O torque tem 50,9 kgfm, com uma transmissão automática de 10 velocidades. Ela também tem outra motorização pessoal, mais potente, mas eu gostaria que essa motorização viesse também, né? Vamos aguardar para ver se ela vem, porque provavelmente é perigoso ter só o motor 2.0 biturbo diesel. Poxa Ford da América do Sul, os nossos amigos picapeiros aqui do Brasil, está guardando que nem criança guarda doce essa motorização forte. Mas de qualquer forma, eu vou trazer os dados dessa motorização V6 para vocês. É um motor 3.0 diesel, com 6 cilindros em V e com uma potência máxima, olha só, de 253 cv de força. A bicha é bruta, hein? O torque tem 60,8 kgfm e uma transmissão automática com 10 velocidades. Agora na motorização da nova S10, ela deverá continuar com a mesma motorização 2.8 turbodiesel Duramax. Mas ela deverá ganhar um upgrade ou uma mudança na sua motorização, até mesmo para entrar em conformidade com a nova legislação do Proconv. Ela poderá aumentar a sua potência ganhando mais uns 10 cv de força, ou até mesmo uns 15 cv de força. Aí ficaria páreo, né? Com a Ranger com esse motor 2.0 biturbo. E sendo assim de 200 cv de força, ela poderia passar para 210 ou 215 cv e um torque chegando na casa dos 54 kgfm. A transmissão continua a mesma, automática ou manual com 6 marchas. Agora vamos apresentar para vocês aqui os detalhes do novo design das duas picapes. No exterior, a nova Ranger ganhou um novo design, com um farol que tem um desenho bem futurista. Ela tem iluminação em LED por toda a dianteira, inclusive até os faróis auxiliares de neblina. E um dos detalhes que destaca bastante essa nova geração da Ford Ranger é essa grade frontal gigante que invade os faróis, ou seja, os faróis embutidos na grade. Agora para a nova geração da Chevrolet S10, a General Motors acertou em cheio e vê o porquê, a picape ficará muito linda. Na dianteira ela ganhou novos faróis com design futurista e esportivo. E pela primeira vez no Brasil e na América Latina, a nossa S10 terá faróis em full LED. Oh maravilha! Até que enfim, hein? E incluindo também os faróis auxiliares de neblina. A grade frontal é parruda com design esportivo e olhando esse para-choque dianteira e a grade frontal, não tem como você não olhar o desenho dessa picape e não lembrar da picape Silverado 2022. Agora nas laterais da nova Ranger, o seu design lembra um pouco a versão atual, até porque ela usa o mesmo estilo de Santo Antônio de fibra com o mesmo estilo de desenho da versão atual da Ranger. Outro detalhe igual da versão atual é o rack de teto, né? Ela continua também com o rack de teto. Já a nova S10 nas laterais, ela tem um desenho limpo, puxado mais para um design esportivo. E talvez aqui para o Brasil ela não terá rack de teto, né? Porque esse design fica bonito até mesmo sem rack de teto. Talvez esse componente até polui o design. Pode até ser esse o motivo por que eles não colocaram na nova geração. Agora na traseira, pessoal, as duas picapes ficaram lindonas. A nova Ford Ranger ganhou lanternas com assinatura em LED e uma carroceria toda estilosa com uma tampa da caçamba cravada, o nome Ranger na lataria escrito por extenso. E no caso da nova S10 também é da mesma forma. A carroceria da picape ficou robusta, ganhando vínculos agressivos e musculosos. E por fim temos de volta, na nova S10, lanternas traseiras com assinatura em LED. A tampa da caçamba também é toda incrementada, bem projetada, com o nome Chevrolet cravado na lataria. Eu confesso em dizer para vocês aqui, pessoal, que temos a melhor Ranger de todos os tempos e também a melhor S10 de todos os tempos. E para encerrar esse comparativo com vocês, vamos passar para o interior e aqui o bicho pega. É que a Ranger ganhou um novo interior que tirou aquele interior com estilo de SUV e ganhou um novo interior a estilo de picape raiz. E eu aprovei, sabe por quê? Porque de cara eu digo para vocês que esse tipo de interior com esse design mais rústico aguenta mais o batidão do dia a dia. E para o fora de estrada, esse interior aguenta muito mais. Pois aqui no interior da nova Ranger temos uma nova central multimídia com design vertical. Ela tem 10 polegadas com compatibilidade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. E já a nova geração da S10 tem no seu interior uma nova central multimídia com design horizontal e com 11 polegadas. Também compartilhamento sem fio para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. E o painel de instrumentos da nova Ranger, hein pessoal? Mudou, né? Ele agora tem uma tela digital com 10 polegadas. E a S10 também não é diferente, né? As duas estão pau a pau aqui, né pessoal? Brigando de tete a tete. Ela também tem um painel de instrumentos com a tela digital de até 11 polegadas na versão mais completa. As duas ganharam novos volantes, cada uma com seu desenho diferente. Porém, o volante das duas são bonitos. Eles são multifuncionais e com revestimento em couro. No painel central, a Ranger ganhou um desenho limpo e que parece bastante a picape F-150, deixando a picape com a sensação de uma picape mais bruta. Já o painel do interior da nova S10 também tem o mesmo estilo de design limpo. E aqui os difusões de ar foram trazidos do novo Camaro. É, como eu disse, né? O interior das duas aqui estão bem parecidos a um estilo de picape mais rústica, né? E isso é muito bom porque traz mais confiabilidade para a picape. Agora, alguns itens aqui que as duas têm exatamente iguais. É o carregamento de smartphone sem fio que as duas possuem. Botão Start-Stop para dar partida no motor. Um novo sistema de freio de estacionamento com botão eletrônico. Ar-condicionado automatic digital com dupla zona de climatização para as duas picapes. Sistema 4x4 com bloqueio do diferencial dianteiro e traseiro. E no caso da Chevrolet S10, ela tem câmeras off-road para você monitorar o circuito fora de estrada. Segundo a Chevrolet, são 10 câmeras. Já a Ranger tem um sistema de iluminação noturno que ilumina toda a picape para você não ficar no escuro em local onde não tem iluminação. E o sistema 4x4 da Ranger? Ele é inteligente, ele é misto. Você pode usar ele integral automático ou sistema manual 4x4. Agora os acabamentos do interior das duas estão bem páreos, viu? Algo que não acontece na versão atual, né? Na versão atual, a Ranger é muito superior à S10 no seu interior. Mas para a próxima geração, as duas estão brigando pau a pau. Como vocês podem ver, as duas estão bonitas, né? A gente consegue enxergar de longe que na S10 tem agora qualidade no seu interior, né? Tem componentes de primeiríssima qualidade. E espero que essa mesma qualidade chegue aqui no Brasil, viu, Chevrolet da América do Sul? As duas ganharam novos bancos com novos desenhos e ajustes elétricos. E como tinha dito, eu acabei analisando todos os componentes das duas aqui no seu interior. E as duas estão belíssimas. Parabéns para os dois fabricantes. Vão lançar duas picapes tops aqui no Brasil. E que não mude nada, né? Deixe do jeito que está. Que o povo não é mais bobo. Agora eles têm esses vídeos que podem ver que a gente posta aqui antes do lançamento. E sabe exatamente como a picape foi originalmente lançada. E se chegar aqui no Brasil depenada, com certeza eles vão abrir mão, viu? Fabricantes ficam espertos porque o povo está informadíssimos no mundo automotivo. Nos assistentes, a condução, a nova Ranger ganhou o controle de cruzeira adaptativo inteligente. Um novo sistema de permanência em faixa. Câmeras que compõem um ângulo de 360 graus. Um novo assistente de pré-colisão para cruzamento. Assistente de direção evasiva. Assistente de tráfego cruzado traseiro. Um novo sistema parque assiste de estacionamento automático. Forol alto com comutação automática. Assistente de ponto cego. Um sistema de iluminação externa para todos os ângulos da picape. E a frenagem de emergência para pedestre ciclista e colisão com o veículo da frente. Agora para a nova geração da S10, a Chevrolet divulga que ela tem assistente de permanência em faixa. Controle de cruzeira adaptativo. Farol alto com comutação automática. Alerta de colisão dianteira. Frenagem automática de emergência para pedestre ciclista e colisão com o veículo da frente. Um novo sistema de monitoramento de ponto cego. E o alerta traseiro de pedestre. Também um pacote com 10 câmeras para o off-road. E um novo sistema com vários modos de condução com muitos tipos de terrenos. Olhando essa picape rodando a S10 pessoal. E também olhando esses componentes aqui. Eu creio que a S10 ficará mais off-road ou mais bruta para o fora de estrada nessa nova geração. E esse também é o mesmo caso da nova Ranger né. Olhando para a nova Ranger eu também percebo a mesma coisa. Ou seja né. Teremos duas picapes mais reforçadas, mais preparadas para o fora de estrada. Então é isso aí minha gente. Eu trouxe para vocês aqui o comparativo da nova geração da picape Ford Ranger. E da nova geração da picape S10. Você gostou do meu trabalho? Deixa aquele joinha legal para me ajudar se ainda não é inscrito. Aproveita para se inscrever. Galera eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Bye bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau. Obrigado.